Acabou o espaço ali no outro. Então, continuando aqui, essa é a parte 2. Quem não viu a 1, são 40 minutos, pode ver no vídeo anterior. Aqui continuando. Então, assim começou os brâmanas, através de suas motivações egoístas, assim chamadas brâmanas, que eram, na verdade, desprovistas de qualidades bramínicas, que compuseram suas próprias escrituras religiosas e começaram a enganar as outras castas. E os assim chamados kshatrias, que perderam seu verdadeiro espírito, kshatri e qualidade, se tornaram aversos à batalha, à luta. E então começaram a perder seus reinos. Eles começaram a aceitar o budismo, se tornaram aversos à luta, que é a qualidade de um kshatri, de um rei. E foi assim que os muçulmanos vieram. E dominaram toda a Índia, com esse enfraquecimento do sistema de casta e essa aceitação do budismo por parte dos reis. A gente vê no século IX, foi as primeiras invasões no norte muçulmano. Depois, até chegar em 1600, eles tinham tomado quase a Índia inteira, só não tomaram o sul, devido ao dinastia maúria do sul da Índia, que seguia muito o sistema de casta védico original. E teve vários reis. A gente vê, teve o Akbar, muçulmano, que era até pouco disponível, disposto favoravelmente para o Vaishnavizo, construiu vários templos nossos, inclusive o Radha Kunda, chama Kunda, foi na época dele que foi construído, a pedido de iragunato das Goswami, por Krishna para ele. Os templos dos Goswami também foram sob o comando do rei Akbar. Só que depois veio Shah Jahan, construiu o Taj Mahal, e depois o filho de Shah Jahan, Aurangzeb, matou o irmão e pôs Shah Jahan na cadeia. E esse Aurangzeb era muito cruel e destruiu. Tentou destruir toda a cultura védica, desde o norte até a metade da Índia. Foi aí que vários templos do Vaishnav foram destruídos. Não começou por esse motivo. Os reis começaram a não lutar de acordo com a sua natureza. Finalmente, eles começaram a pregar a insignificante e inferior doutrina budista. Os Vaishas, que conheciam, realmente não tinham qualidades de comerciantes, começaram a propagar religiões tais quais Jainismo, que na verdade é bem parecida com o Budismo. Ambas hoje em dia ateístas. Sob essas circunstâncias, o comércio do mundo inteiro que ia para a Arahíndia gradualmente se declinou e as classes mais baixas, que não tinham nem classe nem qualidade de Shudra, se tornou como ladrões, sendo incapazes de encontrar trabalho de acordo com suas naturezas. Como resultado disso, a discussão das escrituras legítimas, tais quais os Vedas, gradualmente foi desaparecendo. E então, no tempo oportuno, os governantes dos países de Mleshas, ou seja, os mongóis, os muçulmanos, depois os ingleses, vieram e tomaram controle. Devido ao governo impróprio, a indústria naval da China, da Índia também sofreu e finalmente acabou. Dessa maneira, a influência de Kala intensificou. Aqui fala, ó, a raça ariana da Índia, que durante milhares de anos foi o governante guru de todas as sociedades da Terra, deteriorizou até essa condição patética que vemos hoje. A razão desse infortuno desenvolvimento não está na antiga, na antiga, na idade da civilização da Índia, mas sim nos numerosos defeitos que permearam, penetraram nesse sistema de casta. Então, esse foi o problema. aqui no final ele fala, Parameshwara, Shikrishna, Deus, é o original controlador de todos os sistemas e entidades vivas. Ele tem a habilidade de remover todos os elementos inauspiciosos e conceder toda auspiciosidade. Se ele quiser, ele pode mandar seu representante empoderado, uma alma empoderada, para restabelecer o Varnasham Dharma. Os escritores dos puramas védicos acertaram ou declararam que esse calque dev a gente vê no livro Universal Verdade Absoluta. Ninguém pode procurar por no Google Universal Verdade Absoluta. Eu comprei, leio, baladeio o Brahmachari. Na verdade, eu traduzi de vários textos, a maioria. E lá tem sobre como esse calque é o mesmo profeta, é o mesmo al-mahdi que os muçulmanos estão esperando e a mesma volta de Cristo que os cristãos estão esperando. É o mesmo que fala nos Vedas que esse calque dev fará advento e reinstalará a glória prístima do Varnasham Dharma. Ou seja, esse mesmo profeta que estão esperando, os Vedas também falaram que se Krishna quiser, vai empoderar esse calque dev, vai restabelecer o sistema de Varnas e acabar com a sociedade demoníaca que até hoje em dia mesmo já impera. Então essa é a razão por que que o sistema de casta ele começou a deteriorizar na Índia e como isso foi feito. A gente falou no vídeo anterior na história de Simad Bhakuta de Shring, que era o brâmana, o menino brâmana, que era o filho do sábio, que foi, que Parikshit Maraj enguilandou ele como uma serpente e o filho dele de Shring ficou irado e amaldiçoou o rei Parikshit usando mal o poder dele de brâmana. Como começou isso a se decair e depois os brâmanas usando as escrituras e também o falso sistema de caça para dominar as outras classes e explicou isso no vídeo anterior, vocês podem ver ali, até chegar na condição de hoje que a Índia representa muito pouco para o mundo, apesar de que mesmo sendo mais antigo a gente pode ver isso ainda na Índia enquanto que outros bem novos igual gregos e europeus mesmo sendo recente hoje em dia eles praticamente acabaram. Essa é a história de como era o sistema real criado por Krishna de casta que era de acordo com a mentalidade hábitos qualidade e trabalho do indivíduo e como esse falso sistema de casta através da influência de Kali que é essa atual era ele começou a deturpar esse sistema dando mais ênfase ao nascimento do que a mentalidade as qualidades e o trabalho do indivíduo e como depois esses reis da Índia se tornando contrários aos braunas aceitaram o ateísta sistema budista e como eles não tinham qualidades kishatras bravura excelência na batalha etc facilmente os mongóis depois muçulmanos vieram e reinaram na Índia por quase mil anos depois os ingleses vieram também dominaram a Índia por 200 anos aproximadamente e depois resgatando o sistema Subash Chandra Boss com qualidade kishatra que ele tinha é dito na história hoje em dia muita gente sabe na Índia pelo presidente Modi que pegou os documentos antigos que o Gandhi só atrasou a independência da Índia com a filosofia de não violência quem fez realmente deu liberdade à Índia foi neta de Subash Chandra Boss que tentou resgatar esse sistema de caixa com boa qualidade kishatra seu exército INA removeu os ingleses da Índia e hoje em dia Narendra Modi que é um bom presidente piedoso está tentando resgatar de novo essa cultura no solo hindu apesar dos muçulmanos por esse tempo todo de dominação hoje em dia fazer 25% da sociedade ele está tentando resgatar esse mesmo sistema de caça védico como falava por Krishna e a gente chegou nessa condição hoje que um dia a Índia o rei da Índia era líder do mundo inteiro e hoje não significa quase nada para o mundo então essa é a história espero que tenha gostado isso a gente falou de acordo com as escrituras muita coisa na internet é passada por pessoas ignorantes que vêem um filme ou uma novela e acham que entendeu a complexidade dos vedas do sistema de caça mas aqui a gente deu com escrituras legítimas igual o Gita chamado Bhagavata alguém realmente compreender ter fé nas escrituras você vai entender como que é a história da Índia e do sistema divino de Varnashandharma e como chegou na condição de hoje através dos tempos todas as glórias ao Senhor supremo Bhagavata e Krishna e o sistema divino de Varnashandharma que jai Goura Premanande Hari Hari Bo e o